Apesar do empate na última jornada, o Futebol Clube do Porto ainda carrega a invencibilidade no Campeonato Nacional de Sub-17. Com 10 vitórias e um empate em 11 jogos, Bino tem razões de sobra para sorrir. Esta semana o adversário é o Lanterna Vermelha, o Sporting de Meda, que ainda sem ganhar na prova, vai ao Olival procurar a sorte. Vão portar para o jogar fechados lá atrás, nós já tivemos a trabalhar esta semana, sabemos que vai ser difícil, mas que sempre temos que fazer, criar muitas oportunidades de golo, também não sofrer, não podemos deixar que eles tenham oportunidades de golo, temos que marcar muitos golos. O primeiro jogo foi 8-0, mas no segundo jogo não sei se vai ser a mesma coisa, porque eles vão estar mais preocupados com defender a baliza e nós vamos tentar fazer mais goleada para ganhar o jogo. As redes portistas ainda só mexeram por duas vezes em todo o campeonato. Um dos golos sofridos teve como consequência dois pontos perdidos no último fim de semana, algo que a equipa quer ultrapassar já neste jogo. Foi um jogo muito fechadinho e eles já tentaram fazer a máxima para ganhar e conseguimos fazer um empate e eles estão felizes por isso, nós vamos continuar a dar por sempre a vitória para o Porto. Nós sabemos que não foi um jogo muito bem conseguido, não tivemos tão bem como tivemos nos últimos jogos, mas já passou, já pensamos mais nesse jogo, agora é um jogo contra o Meda que temos que lutar pelos três pontos. De mãos dadas com as vitórias, os dragões partem como favoritos para a 12ª jornada de um campeonato que têm dominado. Com 11 derrotas em 11 jogos, o Sporting de Meda viaja desde a guarda para tentar contrariar as probabilidades e conquistar os primeiros pontos este domingo às 17h no Olival.